Na beira do meu terreiro um jardim eu vou formar, rosa branca e cravo chita, isso que eu quero plantar. Tô lendo aqui uma poesia pra ela, tirar foto, né? Poesia muito bonita. Lá vai meu coração com duas lanças passadas, abrindo as ovas de baixo é uma viola delicada. Sou viola delicada para as morenas tocar, abrindo as ovas de baixo é a linda sereia do mar. Sou sereia encantadora que no mar faço morada, abrindo as ovas de baixo é uma moça delicada. Sou uma moça delicada bem formosa de cintura, abrindo o papel todo mudei pra outra figura. Abre o papel todo, sou linda e belo passo, tenho as ovas todas, depois é bem prontinho, tenho gosto saboroso. Vou comprar. Tem dois ainda, tem dois. Olha aí, olha que vomito, olha. Ontem eu vendi sete, tem dia que eu não vendo nenhum. Nasci no Paratimirim, fui professor do primário, trabalhei dez anos aqui nesse asilo, como funcionário. Hoje tem oito anos que eu estou aqui asilado. E ganho meu dinheirinho com esse desenho aqui, com qualquer coisinha. Eu tenho 74 anos, tenho a hernia na barriga. Desde criança, botaram a filha em mim de Saporém e Saporém ficou. É, pera aí. O cearese chegou no Rio de Janeiro, entrou num restaurante pra almoçar. Mas falar sua palavra começava pela letra F. Aí ele começou o seu diálogo com o garçom e disse, faça a favor. O que deseja o senhor? Finesa, fazer frango frito. Com o que? Farinha, feijão, faropa. Aceita pão, meu senhor? Faça a fatia. Nessa altura o garçom ficou meio indignado, mas voltou a perguntar, mais alguma coisa? Filé e tigre. Ao terminar o almoço, o garçom pergunta, o café está bom? Frio ou fraco? Como o senhor gosta? Forte e fervido. De onde o senhor é? De Fortaleza. Como é seu nome? Fernando Fagundi Ferreira. O que o senhor põe na vida? Fui ferreiro. Deixou emprego? Fui forçado. Por quê? Faltou ferro. O que o senhor fabricava? Ferrolho, ferradura, fechadura e ferragem. Aí o garçom disse, tá bom, se você disser mais seis palavras com a letra F, você não paga. Aí ele respondeu, foi formidável, ficando fiado, eu fico freguês. Almoçou, não pagou. Quer mais outro? Olha a dobradura aí, tem duas dobraduras pra vender, hein? Duas dobraduras. Um já está vendido, mas a outra já vai ficar.